TV Indaiatuba apresenta Programa Arena. Oferecimento, chapéus pra lana. Faculdade Unimax, seu futuro na prática. Casa de Carnes Gregório, Skip Deni. 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 Casa de單as Gregóñe. Daqui a pouco sobe ao palco Marília Mendonça, com os principais sucessos. E você, do Programa Arena, aqui na TV Indaiatuba, vai curtindo a partir de agora o show a segunda noite da Festa de Pirão de Hortolândia 2019. Música 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 veio, relembrar a raiz da música sertaneja, é bom demais. Eu vou falar uma coisa pra vocês, João Neto e Federico estão abandonados aqui na nossa região, o pessoal começou a sentir falta aqui, tem que começar a voltar pra cá. Vamos sim, região que a gente gosta muito, onde tudo começou pra gente também, estamos super felizes de poder estar de volta e tomara que mais e mais, cada dia. E eu vi agora que vocês fizeram agora uma gravação com a Simone Simária, com outros cantores aí, e eu acho que esse ano é o ano pra consolidar João Neto e Federico. Ah, cara, todo ano é o ano, né? A gente pensa em construir uma carreira e não é feita assim da noite pro dia, né? Tem cada música que a gente lança, cada música que a gente grava é pensando em construir essa história, mas nós temos um nome bacana já escrito na história da música e o mais importante é que a gente tá aqui fazendo o que a gente ama, que é cantar e tomara que a gente possa tá aí nessa alegria sempre. Pra encerrar, manda um abraço pessoal da TV Indaiatuba que tá acompanhando vocês, adora vocês lá. Galera da TV Indaiatuba, obrigado pelo carinho, por sempre acompanhar o trabalho do João Neto e Federico, tamo junto, viu? Continuem ligados aí. Valeu! Então tá jóia, você é do programa Arena a partir de agora, curte o show João Neto e Federico aqui na Festa de Peão de Hortolândia 2019. E aí Tô tirando o ônibus, rebolando na caverna Tem gente que sai a curtir, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que é fio, tô doendo a dançar Pode esperar minha mulher que errei no banheiro Aí eu faço cinco minutinhos de sorteio É rapidinho, a mãe vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra parada com o banheiro Aí não tava louco e arrumado tinha jeito E tá em casa de dias pra cavar Ai, eu tô valendo nada Vixe, a minha cara é praga nossa Se você acaba me matando, sempre mais velha Eu tô imaginando, eu vou lá Eu tô fazendo tudo, eu tenho nada Vixe, o povo tem o caminho da praga nossa Se você acaba me matando, sempre mais velha Eu tô imaginando, eu tô imaginando Que dia especial pra gente Que dia especial pra todas vocês Que vocês possam curtir muito com a gente aqui hoje Nessa festa linda Possa levar pra casa algo mais do que especial Que vocês vão encontrar aqui no nosso show hoje Com certeza, com certeza É um privilégio pra gente estar aqui nessa festa linda em Hortolândia Obrigado, obrigado, muito gente Bem-vindos Vamos fazer nossas músicas aqui hoje Que elas possam marcar mais ainda a vida de vocês Nessa data de um especial Tá sendo chique pra gente Com certeza vai ser pra você galera Meninos Tá só começando o João Neto e o Frederico a Vivo Oito Atenção com as mãos de sempre Vocês são as mãos do meu mundo E no caso de que o mundo abraça bem O que você é amor e o que eu escolho A solete faz o mar, as mãos de lá na gelada A intenção em que a mal é derramada E o mundo faz o amor e o amor E a solete faz o mar, as mãos de lá na gelada A intenção em que a mal é derramada E o mundo faz o mar, as mãos de lá na gelada A intenção em que a mal é derramada E o mundo faz o mar, as mãos de lá na gelada E o mundo faz o mar, as mãos de lá na gelada E o solteira, ela curta as amigas na joelera E já com ela, tá brilhando a noite inteira E o mundo faz o mar, as mãos de lá na gelada É pessoal do programa Arena Eu tô aqui com as meninas mais sereleps da música sertane Gostaram né? Gostou do título? Não, eu adorei, vai ser o slogan Daílara, sereleps do Cerrado E a última encontro nosso, acho que foi na Daima Americana Verdade A gente não tem como esquecer de você Eu vou falar uma coisa pra vocês A gente tava, acompanha vocês nas redes sociais E tempos atrás eu falei assim Elogiei muito a segunda voz E eu levei pro Creone dar uma olhada E só teceu elogios pra vocês A harmonia das músicas Como é que você recebe do trio Parada Dura Tanto elogio? Rapaz, é responsa hein? Eu fico muito feliz Graças a Deus assim Tchau Obrigada Daí Foi um prazer Desde pequena eu canto né? Meu pai me ensinou a fazer segunda voz Ele cantava no meu ouvido ali Quando eu fazia dupla com meu irmão até Que meu irmão era a primeira voz Então eu fico muito feliz né? Um artista desse que canta Pra não falar o palavrão né? Que canta demais Receber esse elogio Eu fico muito honrada E pretendo cada vez mais melhorar Pra chegar onde eles chegaram né? E outra coisa também Nós acompanhamos sempre vocês nas redes sociais E desde a Daimon Vocês deram uma subida tão grande E eu falei Esse ano eu falei na rádio Que esse ano é o ano de vocês Amém, amém Como é que tá aí os projetos aqui As músicas novas que vocês estão trabalhando Rapaz, a gente tá muito ansiosa na verdade Agora é dia 24 Contar um segredo pra vocês Dia 24 a gente vai lançar uma música Com participação Do Jerry Smith Vai ser muito bacana Uma música Uma sofrência Misturada Dá com uma coisa pra dançar Então vocês não perdem por esperar Dia 24 agora De maio É uma música nova Com clipe E a gente acredita muito nessa música Vai pras rádios também De todo o país Fiquem ligadinhos Nas redes sociais da Elara Que tem mais E agora com esse projeto Do Jerry Smith É uma inovação E vocês sempre gostaram de inovar Essa que é a grande verdade A gente gosta dessa mistura Fica bem bacana o resultado Fica incrível O Danny já fez participação com a gente O WM também Então a gente gosta de fazer essa mistura boa Do sertanejo com o funk Afinal o sertanejo abraça todos os estilos Desde o axé, o rock, o funk Enfim Então a gente fica muito feliz Animado E a música é isso Unir as pessoas Quanto mais junto a gente tiver melhor E o público gosta O público graças a Deus Abraça esse trabalho nosso Mas nas lives de vocês Vocês nunca esquecem dos modão Mas jamais Mas jamais Tá no sangue, tá na veia Não tem como esquecer não Jamais Tanta joia Você aí do Programa Arena A partir de agora Curte o show de Daylara Aqui na Festa Arpeão de Hortolândia Beijo pra vocês Eles insistem em dizer Que ainda tem muito por ver E a gente vai se ver Pode escrever Pode escrever Por frente aos vídeos Ao arco da Um brinde aos que tivemos Aos que vemos Aos que teremos Forte na Jovem! Que eu vou ficar imensa O vestido esperegado Enquanto o rumo somente congelado Chorando por a loucura Na torta do recado Eu quero mais por aqui Aos que teremos Aos que teremos E a janta também Que até ex-numbrida Sai na frente da formada a quadrilha Tira o pé do choro e vem quem vê Um brinde aos que tivemos Aos que teremos Que nunca fale cedo Sobra o que queremos Cola com a gente Brindar também Aquelas que precisam se livrar Eu creio O brinde aos que tivemos Aos que teremos Aos que teremos Que teremos Que nunca fale cedo Sobra o que queremos Cola com a gente Brindar também Aquelas que precisam se livrar Do ex-numbrida Quem tá bem, me solto O brinde aos que eu quero ver Eu vou ficar imensa Assistindo os relados Enquanto o ronário sobreteia Chorando por ali Que manda a porta do recado Mais uma vez Por aqui Aos que teremos Aos que teremos Existem a família E a janta também Que até ex-numbrida Vai Sai da frente da formada a quadrilha Traz O brinde aos que tivemos Que nunca fale cedo Sobra o que queremos Cola com a gente Brindar também Aquelas que precisam se livrar Do ex-numbrida Boa noite, gente Faz palma na quadrilha E o sinal Se a dor do que eu vou A dor do que eu vou A dor do que eu vou Descura o levedo de te perder a dor É pavor É minha curva o mesmo patriarca a dor Chama na pegada aqui A dor do que eu vou A dor do que eu vou Quebra copo na pia Troca, sai do sofá Machuca o dedinho A curva e a negrinha Tem cara demais É uma roupa demais Deixa as minhas camisas Tá sangrando e jogando Quando ela tá Naquele escritório É isso que eu faço para os outros Se você sabe que o esquerdo é outro E eu tô fazendo pra quê? Se eu faço isso e tá malado Não terei que nesse olho E o quê? Tá doido que eu vou Pode chamar cara de você Peraí, agora é o seguinte Vocês cantaram a versão de vocês Da Chupa, aquele negócio lá Podemos cantar a nossa versão Mulherada Vem, 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 vem 5 minutinhos, senhoras e senhores Que eu vou cantar assim Vai Chupa aqui E eu falei nada É pessoal do Programa Arena pela primeira vez Dênis DJ, o sucesso absoluto E a primeira curiosidade Você imaginou um dia Estar tocando em rodeio Vou conversar que não Eu não sabia que chegaria Nos rodeios Mas eu comecei a sonhar A partir do momento que eu comecei a misturar O funk com o sertanejo, eu falei Pô, tem uma chancezinha aí E graças a Deus deu certo E o público te recebeu de uma tal forma O público do chapéu, né? Recebeu você de uma tal forma Que agora todo rodeio quer você Ah, graças a Deus, já tá bom É, cara, eu acho que é A mistura musical que eu faço A energia que eu também transmito Ali em cima do palco É uma troca O público manda Eu devolvo em dobro E pra finalizar Dia 10 você vai estar em Dayatuba Na FAICI Manda um recado pessoal Por vindo pessoal aí Ô galera, Dayatuba Tu chegando, hein? Dia 10, hein? Aguarde, tá chegando Vamos sacudir tudo Então tá joia Você do Programa Arena A partir de agora Curte o show Danny DJ Aqui na festa de peão De Hortolândia Obrigado Que festa é Eu sei que vocês estão Ainda mesmo, hein? Obrigado, hein, galera Obrigado Eu dou obrigado Que vocês vão ser O que vai ser pra eles Aqui? Música hidrônica Forró 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 Não se for a vida Por mim A vida Fazerá Não se for a vida Por mim Viva e louca Pute a vida Eu tenho a morte de inferno Não só sabe Só a loucura Vai viver Ela conduzir Eu tenho a vida Não se for a vida Eu nunca vou decepcionar Você sabe por quê? A gente ficou, mas eu mandei ela embora Eu me acho, eu vou me passar, mas eu deixo eu chorar Mas eu vou... Bate, 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 bate Não bate, não bate, bate Bate, 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 bate 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 Bate, 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 bate Bate, bate Bate, bate Não vinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no N par, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no meu Vai, pra sentar, pra sentar, pra sentar no meu Pra sentar, pra sentar, pra sentar no meu Não, não, não Vai que não tô seguindo Atenção, Nortolândia Bota a mãozinha direita pra cima Bota a mãozinha esquerda também Agora Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da palma da palma Na palma da palma da palma da palma da mão Bate na palma da 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 palma Deixa comigo que pra mim se eu tenho dor Vamos cobrar a parte que eu desço daquele viúdo Vamos cobrar a parte que eu desço daquele viúdo Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Mais uma perguntinha Mais uma pergunta Alô, vamos lá de ar Alguém tem que ir embora pra casa aí? Vem, vem, vem Vem, vocês, vocês Continue assistindo a TV Indaiatuba e siga nas redes sociais TV Indaiatuba no Facebook e no Instagram E se inscreva em nosso canal Youtube.com.br TV e Rádio Indaiatuba Alguém aqui trouxe para o Palmeiras? Alguém aqui trouxe para o São Paulo?